Um caminhão que pegou fogo na cidade de Jataí, a gente tem as fotos, olha só, o 13º Batalhão do Bombeiro Militar de Jataí que foi acionado no final da madrugada de hoje para combater esse incêndio em um caminhão que estava estacionado em um galpão no setor José Estevam. O veículo estava carregado com carvão vegetal que também foi atingido pelas chamas e a gente vê aí pelas imagens que foi um incêndio de grande proporção, né? Os bombeiros conseguiram ainda controlar as chamas que atingiram a carga e fizeram um rescaldo para o resfriamento dos destroços. E apesar dos danos ao galpão, ainda bem que ninguém ficou ferido. Agora tem acidente com morte, você vai ver essas imagens aí, um adolescente de 15 anos de idade morreu e mais três pessoas ficaram feridas nessa batida que aconteceu na BR-153 entre a cidade de Jaraguá e o distrito de Jaranápolis, tudo na noite de ontem. A Polícia Rodoviária Federal encontrou aí, ó, latinhas de bebida alcoólica, realmente garrafas e o motorista, segundo a Polícia Rodoviária Federal, não tinha habilitação, era inabilitado, lamentavelmente. Olha, num veículo lá estavam quatro pessoas, uma jovem de 20 anos, um homem de 41, pai do adolescente de 15 e também outro condutor de 44 anos. O garoto morreu no local, os outros ocupantes foram encaminhados para o hospital de Jaraguá.